O que é isso? Olha o primeiro aí ó Me defenda Ok Tu vai deixar as pessoas falar assim comigo Não pode falar isso pra minha mulher Só você pode, tá bom? Dos outros homens Que que é isso? Leite Cu Você Não Olha Ovo 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 que ele tá falando não é pra comer É o ovo aqui ó Ovo Sinta bem quando lava Você lava e cheira Sim, você vai tomar Ai... Porque é Healthy Happiness Without monotony Hum Não 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 Ai É a música Cururuque Comitado Ai Meu Deus do céu Ovo 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 Você quer fazer tatuagem? Você tem vontade? Que tatuagem? Tatu? O Kaique é muito. Eu já tenho, gente. Eu sou toda tatuada. Ah, sim. Não é música. Quem? Eu? É cheirar o cu da velha. Não é eu, é você. Essa é você. Sim. Qual é o segredo da sua beleza? Ah, muito fácil. Qual é o seu grande sonho? Ah, com minha mulher ali, aqui. Não, sonho. Ah, sim, aqui. Com minha mulher agora. Essa é minha... Amém. Não, sonho. Ah, não, 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 não. Muito lindo, né? Eu estou chorando quase. Saran, por quê? Porque você é maravilhoso. Vamos voltar. Vem. Como é seu nome, Kai? Meu nome é Kai. E o seu segundo nome? Segundo nome, Luan. Kai Luan. Kai Luan. Kai Luan. Mas o nome dele é Kai mesmo, gente. Kai, sim. Kai, você quer dizer inadimplência? asmine. Fuk sertíaco? Kai, você se tebita? Kai, você tem uma parte aí? Ai, não. Kai. Kai, você tebita? Que depilas? Não Depilas em uma parte aí Não Não Depilas Não Não Sim Sim Sim